Mais da tua presença, Senhor, mais da tua presença Nós viemos aqui pra te adorar, pra receber o nosso louvor, ó Deus Aleluia Dançando, Deus Mais doce, me deres gozar, senhora, mais forte sofrer Ó, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz eu serei com Jesus Sou feliz, com Jesus Sou feliz, com Jesus, meu Senhor Sou feliz, com Jesus Sou feliz, com Jesus Com Jesus Todos os povos te exaltarão Te exaltarão, te exaltarão Aleluia 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 Te adorarei Se adorarei Se adorarei Aleluia Aleluia Se adorarei 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 O que é o Senhor? Deus é o povo! Deus é o povo! Deus é o povo!